Música Foi buscando acertar Que as vezes eu errei Mas quem pode avisar Sem tentar compreender Quando saio sem regar Violetas que plantei A sede que eu causei Me afogará Sempre é assado Sei que posso alcançar Digo o que quiserem só Uma coisa importa Verdadeiro é meu amor O sentimento foi real Quando eu te entreguei Tudo aquilo que há em mim Pode ter não parecer Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição Será que conseguirei a bondade que sonhei? Estou sempre a tentar Estou sempre a tentar Uma coisa importante Uma coisa importa Verdadeiro é meu amor O sentimento foi real O sentimento foi real Quando eu te entreguei Tudo aquilo que há em mim Pode ter não parecer Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição Minha triste imperfeição Verdadeiro é meu amor Verdadeiro é meu amor Quando eu te entreguei Se o mal que há em mim Se o mal que há em mim Faz doer o teu coração Minha triste imperfeição Minha triste imperfeição Minha triste imperfeição Amém.